Oi! Giovanni, vamos passear! Aqui, o que é isso, papai? É a felicidade? Aí, papai, é a chave pra você passear. Pega, papai. Abre o portão. Abre o portão. Vem dar um passo. O portão abriu, papai. Vamos passear? Dá a mão, papai. Eita, gente. Calma, espera o papai. Onde você vai apressado assim, Giovanni? Oi? Uhul! Papai! Papai! Deixa o papai pegar direito aqui a mãozinha. Eita, você vai aonde? Ela vai embora. Dá tchau pra mamãe. Bora, papai. Deixa a calçada. Opa, opa, opa. Onde você vai? Vaninho, vai embora agora. Você vai embora, papai. Opa, tá o papai. Tá ok. Mãe? Pois o papai, tá a capacidade. serviu. E good positiva. E o pessoal. E aí, vamos lá.